Música Bruno, bem-vindo ao Skydive em Boituva. Beleza. Tudo bem? Que ideia que a sua namorada teve, hein? Fantástico. Se jogar um avião a 4 quilômetros de altura, marrado num cara com uma roupa dessa que você nunca viu mais magro. Então, banana de pijama aqui. Banana de pijama, legal. Vamos lá? Vamos lá. Banana de pijama? Vamos lá. Dobre bem a perna. Dobre bem a perna. Aí. Tá? Ah... Cheio de fazer. Ah, cheio. O Galá pega a merda aqui. Música 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 Segura aí que é o momento mais perigoso do shopping, hein? É o bom reposso perigoso desse trenzinho, se a gente cair daqui, ó... Estou passando a escala, parando o óculos da escala... É, 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 é... Para quem, senhoras e senhora não, vamos que vamos? Agora, agora... Vamos os boas! E aí, vamos lá, vamos lá. E aí 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 E aí